Olá, vamos de poesia, impalpável amor no infinito. Então nos descobrimos, assim por tão acaso, ao longe nos sentimos e a vida se fez caso. 1. Importa que nos amamos, um amor de arrebatamento, um amor de toda hora, amor de descontentamento. 2. Tantas palavras ternas, tantas brigas de amor, tantas lutas internas, dia e noite funda a dor. 3. Corações entrelaçados, vidas tão distintas, corpos afastados, horas já sucintas. 4. Seguem nossas vidas, duas linhas paralelas, duas forças contidas de outonais já amarelas. 5. Paralelas não se cruzam, quiçá na eternidade. 6. Embora outros dias luzam, não seremos realidade. 7. Por que tudo não se deu, até hoje eu não sei. 7. Se um corpo nasceu, não sei a quem amei. 7. Já se passam auroras, lá se vai a juventude. 8. E o amor de tantas horas, tal bandeira em ataúde. Muito obrigado. Um abraço. E aí .